E o ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu as críticas feitas pela oposição ao novo decreto de armas. Eu quero chamar a Yasmin Costa, que vai trazer as informações sobre esse assunto. O que o ministro pontuou, Yasmin? Muito boa noite pra você, bem-vinda. Oi, Cine. Boa noite pra você também, pros nossos comentaristas, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse assunto ainda tá rendendo, esse assunto do decreto de armas publicado na última semana. E agora o ministro da Justiça saiu em defesa do presidente Lula, das falas de ontem do presidente Lula. Por quê? Porque ontem o presidente da República disse que era melhor, vamos dizer assim, fechar boa parte desses clubes de tiro, deixar somente aquelas pessoas da área policial que precisam fazer esse treinamento. Esse, sim, deveriam usar. O resto, na avaliação de Lula, seria fechado. E hoje, em uma conversa no Bom Dia, Ministro, que é um programa da EBC, da empresa Brasil de Comunicação, Flávio Dino foi perguntado justamente sobre o decreto e sobre essa fala do presidente da República. Disse que as diretrizes passadas, Flávio Dino disse que as diretrizes passadas por Lula vão ser seguidas. E ainda disse que, ao longo dos últimos anos, muitos clubes de tiro foram abertos, só que muitos sem a fiscalização devida. E a partir de agora, essa fiscalização vai ser feita. A gente tem esse trecho da entrevista do ministro da Justiça. Vamos acompanhar. Tem muita gente reclamando. Eu lamento. Porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar? Para desviar arma para quadrilha? Não. Que liberdade é essa? Yasmin, eu queria saber também como é que esse assunto está repercutindo no Congresso. Repercutindo, dividindo opiniões ali dentro do Congresso, viu, Evandro? A oposição já está se articulando. Pelo menos cinco projetos de decreto legislativo já foram apresentados para tentar assustar ou trechos ou todo o decreto de armas do governo federal. Inclusive, tanto no Senado quanto na Câmara existe esse movimento. Bancadas também já estão se articulando para conseguir uma saída. Mas tem parlamentar dizendo o seguinte, que é preciso ter atenção, ter cuidado, porque o governo ainda tem votos para conseguir garantir a permanência desse decreto. Fato é, parlamentares estão nessa negociação. Inclusive, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sanderson, disse o seguinte, na avaliação dele, essa questão envolvendo o decreto de armas é uma questão mais ideológica. é um ponto mais tratado como revanchismo e que não deve trazer nenhum benefício o decreto como está para a população brasileira. A gente também tem essa fala, viu, Evandro? Do deputado Sanderson. Vamos ouvir. A Câmara já aprovou, em 2019, um projeto de lei tratando dessas questões relacionadas ao comércio de armas, de fogo, de munições, ao funcionamento de clubes de tiro, aos regimes a que têm que ser submetidos os CACs, que são os caçadores, atiradores e colisionadores no Brasil. Esse ato de Lula da Silva agora está muito mais para um ato de vingança, uma revanche, tomado de ideologia e de ódio, do que para um ato de governo. Bom, eu quero conversar com os nossos comentaristas sobre esse assunto que está repercutindo bastante. Dora, inclusive ontem você sinalizou aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan falando que aquela retórica de Lula em relação a fechar todos os clubes de tiro era mais uma forma de sinalizar para uns... A exemplo do que você falou hoje, né? O centrão vai entrando para um lado, aí você vai sinalizando aqui para o teu. Hoje, por exemplo, o ministro Flávio Dino meio que trouxe uma interpretação de que não vai se fechar todos os clubes de tiro, mas o que Lula queria dizer era que era para intensificar a fiscalização. Olha só, Evandro, você é muito educadinho, né? Meio que interpretou... Não, ele deu uma maquiada total, botou uma legenda ali na declaração do presidente Lula que era, podia criar, óbvio, uma confusão, não tem nada a ver com os projetos que estão em tramitação, né? Seja os decretos ou os projetos, mas óbvio que isso ia criar uma grande confusão. Aí ele foi lá a pretexto dizendo que estava defendendo o presidente Lula para não parecer que estava criticando, foi consertar. E aí disse uma obviedade, olha, vamos fiscalizar, regulamentar e quem tiver ilegal, quem tiver fora da lei, a gente fecha, tá? Ah, é óbvio e é muito diferente do que disse o presidente Lula, que falou. Já pedia o ministro Flávio Dino para fechar todos os clubes de tiro, à exceção daqueles nas mãos das forças de segurança. Então, foi uma bela de uma legendada. Você viu, né, Capês, que a Dora está tentando derrubar a minha imparcialidade aqui. Eu estou tentando falar com palavras, tomando todo cuidado, aí ela fala que eu estou sendo educadinho demais. Ô, Capês, eu queria saber de você, como é que você entende essa crítica que foi feita pelo ministro Flávio Dino às críticas, né, sobre o decreto? Ele coloca ali, existe liberdade para matar e desviar a arma? Principalmente uma crítica ao movimento que a oposição tem feito agora de tentar protocolar por várias partes ou projetos que derrubem o decreto por completo ou que, pelo menos, derrubem algumas das partes desse decreto. A vontade da oposição é não deixar passar do jeito que está. É, bom, eu acho que o governo, ele tem direito, dentro da sua linha de administração, estabelecer o maior rigor no controle de armas, diminuir o número de armas por cidadão. Inclusive, é coerente com aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, dois aspectos. Primeiro, eu não vi a frase integral, estou vendo só um trecho da frase. Existe liberdade para matar e desviar a arma? Olha, isso é um sofisma. Se ele está usando esse tipo de argumentação para defender um decreto de maior restrição no porte de armas, é um sofisma até infantil, para um homem da qualidade técnica e a experiência do ministro da Justiça. Claro que ninguém está dizendo que existe... Não, não existe liberdade para matar. Ninguém tem liberdade para matar, isso é óbvio. Não existe liberdade para desviar a arma. Agora, pode ter liberdade. Você tem o seu porte de arma e a sua posse de arma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O segundo aspecto é que o governo precisa estabelecer um diálogo com a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Essa questão de baixar decreto toda hora, decreto do marco civil da internet, sem conversar... Desculpe, decreto do marco do saneamento, perdão. Sem conversar com o Congresso, para você aprovar um decreto legislativo que susta, suspende os defeitos de um decreto presidencial, basta a maioria simples. Ou seja, se estiverem presentes 257 deputados federais, presente a maioria, metade mais um, basta que a maioria desta maioria, ou seja, metade mais um dos 257 presentes, sustem o decreto do presidente. Então, acho que é importante estabelecer um diálogo, ainda que ele tenha a maioria, exercitar um pouco mais de democracia, conversar com os parlamentares, prestigiar o poder legislativo, ainda que você não concorde, não impondo dessa maneira como está sendo feito. Muito menos usando esse tipo de comparação, de metáfora absolutamente incabível. Ô, Capê, você já foi presidente da LESP, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Eu queria entender de você de que forma que você vê o andamento de um projeto como esse, seja na Câmara ou no Senado, para derrubar em parte ou totalmente o decreto de Lula. Ah, se juntar... Olha, você tem, por exemplo, o PL tinha até ontem expulsado um deputado, tinha 99 deputados. Noventa e oito deputados. Então, é, nós temos noventa e oito deputados. Você tem outros partidos que são partidos de centro e centro-direita. Olha, não é difícil juntar pelo menos metade da Câmara e estabelecer uma votação na qual você tem a metade mais um. Então, acho que é importante também, o Arthur Lira já está mandando o recado. Ou seja, quando eu quero, eu aprovo até uma reforma tributária, uma emenda constitucional, em dois turnos com três quintos e votação. e com um monte de jabuti colocado em cima da hora. Ou seja, tem que ter mais diálogo. Acho que prestigiar o poder legislativo é importante. E quando algum ministro vai, convocado ou convidado a uma comissão permanente, uma CPI, ironia, pode até fazer bem a imagem dele, mas faz mal o relacionamento com o Congresso. É preciso respeitar os parlamentares. Quem tem mandato tem representatividade popular. Então, é preciso respeitar quem tem mandato e não se impor dessa maneira. Acho que conversar mais, dialogar mais. Quanto ao mérito, sim. Acho que o governo tem direito, sim, de discutir, estabelecer uma certa restrição maior com relação à posse e porte de armas. Dora, você concorda ou discorda do Capês nesse fato da oposição ter força para conseguir conduzir uma possível derrubada desse decreto? Evandro, como é que eu vou discordar de alguém que foi presidente da Assembleia Legislativa e sabe como é que os trâmites... Eu acho que é o seguinte, é uma conta... Estava tentando fazer a conta de cabeça. 257, é 130 pessoas, tá? Agora tem 50, até agora tem 50 assinaturas, né? Esse PDL. Vamos ver como é que... Eu não sei se é tão fácil assim, viu, Capês, nesse assunto que é diferente do marco de saneamento. Mas, de qualquer maneira, é um número... A gente vai ter que ver na volta do recesso como é que isso pega. Mas eu acho que depende muito, falando sério, se o governo começar a criar confusão, esse tipo de declaração, sabe? Fazer declarações que nada tenham a ver necessariamente com a matéria em si, mas que enseje mais essa disputa ideológica, aí o governo pode entrar numa direção que pode se prejudicar. Aí ele pode obter o efeito contrário e acabar alimentando, incentivando a oposição. Vamos lá.